Olá, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Ibarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. O grupo JCA estima crescimento de 30% no faturamento de sites de venda de passagens até o final do primeiro semestre de 2023. A administradora da falência da Itapemerim pede que justiça determine que a NTT libere Susantur para assumir as linhas. A BRT Transolímpica no Rio de Janeiro ganha nova linha de ônibus. E ainda, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprova o orçamento para 2023, com R$ 2,9 bilhões para transportes. A Prefeitura do Rio de Janeiro seleciona empresa para estudo atualizado de novo VLT. A NTT reativa duas linhas da aviação Amarelinho. Corredor ABD terá ônibus natalino até 31 de dezembro. Rodoviários da aviação Modelo iniciam greve em Aracaju. Mais uma pessoa cai de ônibus em movimento no Rio de Janeiro nesta quarta-feira. Estudo para a suposta tarifa zero nos ônibus de São Paulo não foram concluídos e SP Trans não vai à audiência na Câmara. Mudanças em marcha na Rede Mobilidade de Santiago, no Chile. Rodolfiária de Curitiba deverá registrar 167 mil embarques para o fim de ano. E ainda, Natal iluminado da Águia Branca, chega às estradas do país com atrações musicais inéditas. Tudo isso você confere agora. O Grupo JCA, que reúne as empresas de ônibus como Viação Cometa, 1001, Catarinense, Expresso do Sul, Rápido Ribeirão, Teresópolis e Wimobi, divulgou nesta terça-feira, dia 13, estimativa de crescimento de 30% no faturamento do outlet de passagens, um site que prioriza a venda de passagens de ônibus em horários menos procurados e com menor lotação, a chamada tarifa opaca. E isso garante, segundo o grupo, passagens mais baratas. O número de passageiros cadastrados no site, que hoje é cerca de 190 mil pessoas, deve ser triplicado, estima o grupo. Em três anos de operação do site, foram comercializados mais de 340 mil viagens de ônibus com desconto, o que, segundo a nota do conglomerado empresarial, teria gerado uma economia de 10 milhões de reais aos passageiros, quando comparado com os preços originais que pagariam pelas passagens se as comprassem nos pontos oficiais das viações. O grupo também anunciou parceria com a empresa de seguros de viagem, a AssistCard, que promete, por exemplo, serviços personalizados para diferentes emergências. Além de vendas de passagens, o site permite acesso a opções de passeios aos principais pontos turísticos de diversas cidades do estado do Rio de Janeiro e experiências completas, com direito a guia, translado e refeições. São mais de 15 atividades variadas, desde passeios de barco e quadriciclo até mergulhos, voos de Paralaysing e visitas a locais como Cristo Redentor, Pão de Açúcar e Maracanã. No caso da compra de passagens, no conceito da tarifa opaca, o usuário seleciona o período em que pretende viajar, manhã, tarde ou noite. Após finalizar a compra, é enviada a confirmação da companhia que irá operar o trecho, o horário exato da saída do ônibus e a poltrona disponibilizada. São disponibilizados mais de 6.400 assentos diariamente, para diversos destinos do sul e sudeste do país. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba são os trechos mais procurados, de acordo com a nota do grupo. A XM Partners, administradora da falência das empresas do grupo Itapemirim, entrou com uma nova petição da primeira vara de falências e recuperações judiciais da comarca de São Paulo, para que a ANTT cumpra de forma imediata a determinação judicial que autoriza o arrendamento das linhas e estruturas para a operação por um ano pela transportadora turística Suzano, a Suzandu, empresa de ônibus urbanos com sede no ABC Paulista. O documento é de terça-feira, dia 13 de dezembro de 2022, e o site Diário do Transporte teve acesso nesta quarta-feira. No dia 21 de setembro de 2022, o João Oliveira Rodrigues Filho, do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ao determinar a falência do grupo Itapemirim, também autorizou o arrendamento para a Suzantur. A ANTT e empresas como Viação Garcia, que também quer as linhas, recorreram em segunda instância contra o arrendamento. A ANTT alega que não basta a Suzantur ter o TAR sem ter a licença operacional para linhas rodoviárias e que o TCU ainda não julgou se novas operadoras podem entrar para o setor de transporte interestaduais de passageiros. A Suzantur já atuou no fretamento, opera linhas de ônibus urbanos, mas nunca trabalhou com linhas rodoviárias regulares. A segunda instância ainda não julgou, portanto, permanece válida a decisão em primeira instância que decretou a falência e permitiu o arrendamento. No pedido, a AXM Pertnes, que quer as licenças operacionais da aviação Itapemirim e aviação Caissara sejam viabilizadas pela ANTT para a Suzantur. Considerando o contexto ora exposto no item 7 da presente, a intimação da Procuradoria Federal sediada em São Paulo, responsável pela ANTT, na pessoa do Procurador Federal, Sr. Eduardo de Almeida Ferrari, dando ciência ainda às pessoas correlacionadas envolvidas no contexto perante a ANTT, a saber, Paulo Henrique Maluli Mendes e Sávio Luiz Oliveira Ramos, afirma que proceda ao cumprimento da decisão das folhas 86.361 e 86.390, e ao contrário de arrendamento protocolado na autarquia pela Administradora Judicial, como a consequente reativação das linhas da aviação Itapemirim e aviação Caissara, suspensas desde abril de 2022 e não canceladas, o que efetivamente inviabilizaria a retomada das atividades, passando a surtir efeitos da respectiva licença operacional, já existente e ativa em nomes das empresas falidas, e, consequentemente, ativa em nome das empresas falidas, e, consequentemente, permitindo a operação das linhas pela Suzano, nos exatos termos do contrato de arrendamento autorizado, celebrado e homologado nestes autos, enquanto vigerem nos termos supra, ressaltando, por fim, que a média é imperiosa e de suma relevância para a coletividade de credores, fundamentada nos princípios basilares do Instituto Falimentar. A Administradora também pede a liberação de guiches para Suzantur, que eram usados pela Itapemirim, como nas rodoviárias de Curitiba, Goiânia, Salvador, entre outras, que hoje são ocupadas por outras companhias de ônibus. Então, o que resta agora é só aguardar. Se a Justiça irá liberar ou não as linhas da Suzantur para Itapemirim. Lembrando também que a XM Partners também quer liberação de guiches em terminais rodoviários. A Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio de publicação do Diário Oficial nesta quarta-feira, dia 14 de dezembro de 2022, informou a criação de uma nova linha de ônibus no corredor BRT Transolímpica, que vai atender o Terminal Alvorada. Denominada SE-007 Sulacap Terminal Alvorada, a nova linha entra em operação em caráter temporário, fazendo parte do processo de readequação na operação do sistema. A linha passará pelas vias do corredor Presidente Tancredo Neves, Avenida Salvador Allende, Avenida Embaixador Abelardo Bueno, Avenida Ayrton Senna e Avenida das Américas. Para incrementar a oferta de viagens neste trecho do corredor, a linha contará com 10 ônibus articulados de piso baixo, podendo ter uma ampliação da frota caso seja contastada a necessidade pela fiscalização. O valor da tarifa é o mesmo do bilhete único carioca, de R$ 4,05, assim como as demais linhas do transporte coletivo urbano. As gratuidades já concedidas nos serviços SE-005 e SE-006 permanecem inalteradas, segundo a Prefeitura. Os vereadores da Câmara Municipal do BRT-Rio aprovam nesta terça-feira o projeto de lei apresentado pelo prefeito Eduardo Paes com a proposta orçamentária para 2023. A cidade do Rio de Janeiro deve contar com um orçamento em 2023 estimado em R$ 43,9 bilhões. O valor é 10% maior que o aprovado para o orçamento deste ano, de R$ 39,8 bilhões. A proposta de orçamento recebeu mais de 4 mil emendas e agora seguirá para sanção ou veto de paz. A pasta de transportes terá a terceira maior verba prevista, R$ 2,9 bilhões, ficando atrás somente de educação, de R$ 8,8 bilhões e saúde, de R$ 7 bilhões. A maioria dos recursos para os transportes em 2023 no Rio de Janeiro vai ser empregada para compra pela Prefeitura de novos ônibus para o sistema BRT-Rio, que deve receber cerca de R$ 1,4 bilhão. Por meio de licitação, foram adquiridos 561 ônibus articulados comprados pela Mobi Rio, empresa da Prefeitura que opera o sistema de corredores. Já a estimativa é de que os subsídios ao sistema de ônibus cheguem a R$ 907 milhões em 2023. Pela primeira vez, aprovamos o orçamento sem precisar prorrogar a sessão. Fazendo um debate de alto nível e chegando a acordos, aprimoraram o texto final e vão ajudar a nossa cidade. Todos os vereadores estão de parabéns pela condução desse processo. Afirmou por meio de nota o presidente da Câmara Municipal, vereador Carlo Caiado. A Prefeitura do Rio de Janeiro informou por meio de publicação do Diário Oficial, nesta terça-feira, que selecionou a empresa responsável pelos estudos de novo trecho do VLT. A IntraFF Consultoria e Projetos de Engenharia Limitada efetuou o melhor lance no valor de R$ 360.100,00 e com valor negociado de R$ 260.000,00. O objetivo principal do contrato é que a empresa vencedora realize uma atualização do estudo da demanda de passageiros e o plano de impacto no sistema viário para implantar um novo trecho do sistema de trilhos na Zona Sul. O trajeto previsto deve atender as ruas Voluntários da Pátria, Humaitá, Jardim Botânico e Marquês de São Vicente, que acabarão por perder faixas para veículos e dar espaço aos trilhos do VLT, beneficiando especialmente a região de Botafogo. Quem tiver como destino o PUC-Rio ou o Planetário também será atendido por este novo trecho. A projeção da Prefeitura é de iniciar as obras em 2023 e entregar o sistema em plena operação em 2025. O Superintendente de Fiscalização de Serviços de Transporte Rodoviário de Cargas e Passageiros da ANTT, Felipe Ricardo da Costa Freitas, aplicou nova medida cautelar que mantém suspensas todas as linhas da aviação Amarelinho Transporte de Passageiros. A portaria número 84 foi publicada na edição do Diário Oficial da União desta quarta-feira, dia 14 de dezembro. A mesma medida já foi tomada há exato três meses, em 14 de setembro, agora com exceção de que foram mantidas ativas duas linhas, de Angra dos Reis para Brasília e de Brasília para Betim, em Minas Gerais. A suspensão segue valendo até a decisão do mérito do processo administrativo ordinário, ou até que seja cadastrada a frota compatível com as linhas a serem reativadas. Os direitos dos passageiros deverão ser assegurados pela referida transportadora, principalmente a devolução dos valores pagos ou a aquisição de bilhetes em outra empresa autorizada, às custas da transportadora citada, no artigo 1, conforme a lei. Como ocorre nesses casos, a ANTT garante os direitos dos passageiros que deverão ser assegurados pela transportadora, principalmente a devolução dos valores pagos ou a aquisição de bilhetes em outra empresa autorizada às custas da transportadora. Até o dia 31 de dezembro de 2022, os passageiros do corredor metropolitano ABD, de ônibus e trolleybus, poderão passear em um veículo decorado e iluminado especialmente para comemorar o Natal e o Ano Novo. Além de luzes, adesivos e decoração interna, a atração terá motoristas vestidos de Papai Noel, para dar a oportunidade a mais gente de passear neste ônibus. A empresa operadora Next Mobilidade vai variar as linhas em que o coletivo vai circular. O ônibus natalino, um modelo articulado, terá cobrança tarifa normal. O corredor ABD serve a cidade de São Paulo, bairros de São Mateus, Jabaquara e Brooklyn. E as cidades de Santo André, São Bernardo do Campo e Diadema, no ABC Paulista. Os ônibus natalinos no corredor já se tornaram tradicionais e, todos os anos, os passageiros já aguardam pela atração. As datas podem ser alteradas de acordo com fatores como chuva, trânsito, acidentes ou outras interferências. Ficou show de bola! Uma pena que aqui no Rio, as empresas não costumam decorar esses ônibus na época de Natal. Somente, escrito no rodê letreiro do veículo, apenas desejando um Feliz Natal. Mas queriam muito que tivessem decorados, porque sim, aí ia ficar top. Indo para o Nordeste. Rodoviários da aviação modelo iniciaram greve em Aracaju. A população de Aracaju, capital do Sergipe, é afetada por uma greve dos funcionários da aviação modelo nesta quarta-feira. Segundo informações da mídia local, os rodoviários da empresa interromperam as atividades para protestar devido ao atraso do pagamento dos salários. O 13º e Vale Alimentação. Linhas como 001, 002, 008, 061 e 062 e Circular Indústria e Comércio não estão atendendo a seus itinerários, impactando a zona sul e norte da cidade. A SMTT, Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, informou que está colocando ônibus extras e outras empresas nas ruas para diminuir os reflexos da paralisação. Aconteceu de novo. Mais uma pessoa caiu de um ônibus em movimento no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira de 14 de dezembro. Desta vez, foi um idoso de 63 anos identificado como Marcos. O homem sofreu ferimentos na cabeça, braços e pernas e foi socorrido pelos bombeiros. O acidente aconteceu com o coletivo da linha 112 Rodoviária Agávia, que é operada pela Real Auto Ônibus. E vamos concordar que o serviço dessa empresa não é muito boa. Por volta das 7 horas e 30 minutos da manhã, enquanto o veículo passava numa subida para o elevado Paulo de Frontin, no Rio Comprido, na zona norte da capital, testemunhas disseram que a porta se abriu sozinha e que o ônibus estava lotado acima da capacidade. Pelo visto, não é só o BRT Rio que acontecem esses acidentes de quedas de passageiros pela porta. Nos urbanos, isso também está acontecendo. Não é possível que o sistema de transportes coletivos aqui no Rio de Janeiro seja tão péssimo assim. Em São Paulo, existem vários ônibus antigos em operação e muitos deles estão em melhor conservação que os daqui do Rio. E falando em São Paulo, é para lá que vamos agora. Estudos para a suposta tarifa zero nos ônibus de São Paulo não foram concluídos e a SP Trans não vai à audiência na Câmara. Ainda não foram concluídos os estudos para verificar a viabilidade jurídica e a viabilidade econômica sobre a possível implantação de tarifa zero para todos os passageiros nos ônibus municipais da capital paulista. Esta foi a justificativa do presidente da SP Trans, Levi Oliveira, para não comparecer à audiência pública na Câmara Municipal para debater o assunto. O convite para Levi foi feito pelos vereadores Antônio Donato e Sílvia de Bancada Feminista. A audiência foi promovida pela Comissão de Política Urbana Metropolitana e Meio Ambiente. O assunto tarifa zero foi lançado repentinamente pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. No início dos trabalhos, o vereador Antônio Donato disse que não basta apenas pensar em gratuidades, mas nas implicações na frota. Se com a gratuidade a demanda aumentar, a frota também terá de ser ampliada, o que deve gerar custos maiores que os atuais. Os participantes lembraram que o assunto da tarifa zero não é novidade e desde os anos 1980 isso é debatido na cidade. Além disso, foi lembrada a questão dos cobradores de ônibus, que ainda existem nos veículos de maior porte, como os articulados do subsistema estrutural e dos padrões de subsistema de articulação regional. Atualmente, apenas os veículos de subsistema local e das ex-corperativas não têm cobradores. São mini-ônibus, micro-ônibus, midis e convencionais que operam nos bairros. O temor da categoria dos trabalhadores em transporte é demissão em massa de cobradores com tarifa zero. Outra preocupação demonstrada pelos participantes, uma grande parte de movimentos sociais, é em relação aos transportes metropolitano. Atualmente, pelo bilhete único, os ônibus municipais de São Paulo são integrados com a rede de trilhos que são de gesto do governo do estado. Uma das dúvidas é, se somente um ônibus for de graça e o metrô e trem continuarem cobrando, qual o tamanho da migração de passageiros dos trilhos para o sistema de pneus? Uma pessoa, por exemplo, que usa trem e ônibus poderia optar por mais ônibus, mesmo dando mais voltas ou demorando mais. Para não pagar a tarifa, seria necessário que os trilhos não tivessem tarifa também? Como seria a negociação com o governo do estado e os custos? E os problemas mais concretos dos transportes de São Paulo? Ainda há dúvidas se é intuito, mesmo do prefeito Ricardo Nunes a debater a gratuidade irrestrita para os mais de 7 milhões de passageiros por dia nos mais de 13 mil ônibus da cidade, ou se proposta, foi lançada como uma cortina de fumaça para desviar do foco de problemas relacionados à área de transporte da capital paulista, como as indefinições geradas pela circular emitida pela SP Trans, gerenciadora do sistema de ônibus, que proibiu repetidamente o acréscimo de ônibus aeroquilômetro a diesel, mesmo sem haver uma lei ou uma previsão de contratos desta proibição. Os contratos com as empresas de ônibus e a Lei de Mudanças Climáticas estipulam reduções de poluição, mas não proíbem nenhum tipo de modelo de ônibus. Há mais de 400 ônibus a diesel aeroquilômetro de que já foram comprados. O atraso na reorganização das linhas, que depois da pandemia foi prometida para começar em setembro de 2022, e que poderia reduzir os custos do sistema de transportes. Ainda não foi implantado integralmente o SMGO, que é o novo sistema de monitora dos ônibus, e ajuda a melhorar o planejamento nas linhas. Muitas empresas de ônibus que surgiram de cooperativas estão na mira da Polícia Civil, que diz que elementos comprovem a forte atuação da facção criminosa PCC, Primeiro Comando da Capital, em diversas viações que tiveram origens em cooperativas. Vários homicídios e lavagens de dinheiro no tráfego de drogas teriam relação com essas empresas e seus diretores. Nunes diz que o intuito é tornar o transporte mais acessível e estimular o uso do transporte público, fomentando inclusive a economia local. Um novo estudo foi encomendado e deve ser entregue até fevereiro de 2023. A tarifa zero parece estar ainda bem longe da realidade dos transportes paulistanos. A discussão mesmo é como manter o atual sistema de ônibus na capital paulista. E nesse quesito, a SP Trans e o Executivo Municipal trabalham com números bem diferentes para subsidiar a operação das cerca de 1,3 mil linhas municipais atendidas por 13 mil ônibus que transportam diariamente 7 milhões de usuários, em média, considerando ida e volta. Enquanto a gestão Ricardo Nunes propõe um orçamento para 2023, 3,7 bilhões de reais de subsídios às operações de ônibus, a SP Trans, gerenciadora dos transportes municipais, pede 7,4 bilhões de reais. Os valores foram apresentados em 16 de novembro de 2022, pelo diretor de Administração de Infraestrutura da SP Trans, Anderson Clayton Maia, em audiência pública sobre o orçamento da Câmara Municipal de São Paulo. Encaminhamos a proposta de 7,4 bilhões de reais para o próximo ano e a Prefeitura propõe 3,7 bilhões de reais. Assim, teremos a necessidade de suplementação no valor de 3,7 bilhões de reais para 2023, disse o técnico. Segundo Anderson Clayton Maia, todo o sistema de ônibus em SP no ano que vem vai custar 12 bilhões de reais. Deste total, cerca de 5 bilhões de reais devem ser arrecadados pelas catracas e seriam necessários em torno de 7 bilhões de reais para cobrir tudo. O valor é maior que os 10 bilhões de reais anunciados pelo prefeito Ricardo Nunes. Ainda de acordo com o técnico, neste ano de 2022, o sistema consumiu 4,6 bilhões de reais de subsídios até o início de novembro. Em nota, a SP Trans informou ao Diário do Transporte que os valores apresentados são projeções de custos de subsídios e negou que haja divergência entre o valor de 7,4 bilhões de reais apresentando e os 3,4 bilhões de reais que estão na proposta de orçamento pela prefeitura. A SP Trans esclarece que durante a audiência pública do orçamento realiza nesta quarta-feira, técnicos apresentaram projeções de custos e subsídios ao sistema de transporte público municipal. Não há qualquer divergência. Tampouco, o técnico falou sobre tarifa zero. Em nenhum momento este tema foi objeto de sua fala durante toda a audiência. Em relação à possibilidade da tarifa zero, trata-se de estudo solicitado pela prefeitura, como já explicado anteriormente. Inclusive, lembrando que já mencionamos isso aqui no canal. O Ministério dos Transportes de Telecomunicações do Chile informou que no último sábado, dia 10 de dezembro de 2022, começou o que descreveu como a mais importante, entre aspas, das transformações da rede Movilidade na área metropolitana de Santiago. A partir desse dia, e gradualmente até maio de 2023, serão colocados em vigor os novos contratos de transporte público da capital chilena, o que entra em outros aspectos, permitirá a introdução de 1.600 novos ônibus, 1.000 ônibus elétricos e 600 ecológicos. Os novos veículos começaram a ser colocados em operação em 150 serviços, além de uma dezena de novas rotas. Isto junta-se à incorporação de um novo operador. Em maio de 2023, se chegará a 4.300 ônibus de alto padrão, equivalendo a 65% da frota total. Essa transformação será completada pela reforma de quase 12 mil paradas e pela inédita adição de 300 paradas seguras e acessíveis, com botão de pânico, painel de informações variáveis e informações para pessoas com deficiência visual. As mudanças atingirão 1 milhão de pessoas, especialmente em comunas de Rencla, La Reina, Rotiuraba, Quilicura, Independência, Recoleta, Las Condes, Vitacura, Penan-Lolém, Puente Alto, Conchali e Lobanetia. Até agora, várias deles não têm a possibilidade de acender os autos-carros deste tipo. Segundo o governo, foi traçado um caminho pelo qual a rede de mobilidade alcançará um novo patamar de seguranças e conforto para seus usuários, com a mais importante renovação de frota já realizada. Com as mudanças, 40% do sistema ficará em condições operacionais mais exigentes e 2 de cada 3 ônibus que circulam na via serão de alto padrão, com ar-condicionado, baixíssimos níveis de ruído e poluição, piso baixo, portas, tomadas USB e outras comodidades. Outra característica relevante é que os 1.600 novos ônibus que entrarão gradativamente possuem sensores para diminuir os pontos cegos, que diminuem o risco de acidentes, principalmente com pedestres e ciclistas. O governo chileno destaca que o país foi pioneiro na eletromobilidade em ônibus há cinco anos e hoje vai um passo além, pois está até o final do primeiro semestre de 2023, chegará a 2.000 ônibus elétricos, tornando Santiago uma das cidades com maior frota elétrica do mundo. O governo refere ainda que o processo de transformação é suportado por um trabalho de divulgação que inclui uma página web, com detalhamento das mudanças, bem como informação nas redes sociais e diferentes plataformas. haverá uma equipe de monitores pelos próximos seis meses para apoiar os moradores. O novo modelo também abrirá novas oportunidades de trabalho, o que permitirá que mais mulheres ingressem na rede de mobilidade, aumentando o número de mulheres nos motoristas. Em 2013, apenas 1,5% do total de motoristas dos sistemas eram mulheres, e percentualmente que hoje chega a 6,5%. Pelas novas regras de licitação, as operadoras devem ter no mínimo 7,5% de mulheres nas áreas operacionais, motorista, manutenção, gerentes de pátio e etc. Voltando aqui para o Brasil, Rodoviária de Curitiba deverá registrar 167 mil embarques para o fim de ano. A Prefeitura de Curitiba informa que a Rodoviária da cidade deverá registrar cerca de 167 mil embarques na semana do Natal e Ano Novo. O movimento deve ser 5% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Ao todo, são esperados 77 mil embarques entre os dias 18 e 23 de dezembro e 90 mil entre 26 e 31 de dezembro. Ainda segundo o governo municipal, o movimento deve se identificar a partir do próximo domingo, dia 18 de dezembro, quando são esperadas 9,8 mil embarques em 320 ônibus. O pico de embarques para o feriado de Natal deve ser na sexta-feira, dia 23, com 19,5 mil e 620 ônibus. No Natal, os principais detinos são interior do Paraná, Santa Catarina, litoral do Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e outros. E o Ano Novo vai ficar mais movimentado ainda. E também não é novidade, que todo fim de ano é muito agitado. Para o Ano Novo, a previsão é que 13,5 mil pessoas deixem em Curitiba em 450 ônibus, já na segunda-feira, dia 26, número que deve chegar a 21 mil na sexta-feira, dia 30, com 660 coletivos. Para a virada do ano, o litoral do Paraná é o destino mais procurado, com 40% seguido por Santa Catarina, de 22%, no interior do Paraná, de 18%, São Paulo, 10%, Rio de Janeiro, 4%, Rio Grande do Sul, 3% e outros, 3%. Nos dois períodos, haverá reforço para o atendimento com operações de agentes de trânsito nas áreas internas, bem como nos acessos ao terminal rodofiário, aumentando no efetivo da guarda municipal, principalmente nas entradas do terminal e fiscalização de táxi. As linhas de ônibus que dão acesso ao terminal terão veículos de reserva à disposição de fiscalização em caso de necessidade. E já aproveitando que semana que vem já é dia de Natal, que tal encerramos esse vídeo com chave de ouro e... Exatamente! O ônibus da Águia Branca Natalino ficou show de bola! E antes que eu esqueça, um Feliz Natal para todos! Adiantado! O tradicional ônibus iluminado da aviação Águia Branca em empresas de transporte rodoviária de passageiros do grupo Águia Branca chega às estradas no dia 7 de dezembro e começa o seu trajeto em Linhares e Colatina, no Espírito Santo. Ao todo, 60 cidades em 7 estados serão percorridas até o dia 18 de dezembro, visando celebrar as chegadas das festas de fim de ano. Nesta nona edição do projeto, a Águia Branca preparou uma novidade para os passageiros e levará apresentações musicais para as rodoviárias de 5 cidades, Vitória, Rio de Janeiro, Petrópolis e São Paulo. Canções natalinas serão interpretadas por corais e grupos musicais convidados pela empresa, além da participação tradicional do Papai Noel. As apresentações são gratuitas e estão programadas para acontecer entre os dias 9 e 17 de dezembro. E como você pode ver na imagem que está aparecendo logo na tela, junto com o ônibus da aviação Águia Branca, podemos ver um monstro vestido de Papai Noel, mas ao invés da tradicional, roupa é vermelha e está de roupa azul, simbolizando a Águia Branca. Então, essas foram as últimas notícias do mundo rodoviário. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima e um Feliz Natal para todos. para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.